Bem, bom, firma, boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui com o Eduardo Bolsonaro aqui em Santa Bárbara do Oeste, que você pode acompanhar ao vivo conosco, né, perdão, nada. Acompanha conosco mais detalhes, depois também, né. Tudo bem, de hora, beleza? Perdão, desculpa, estava certo. Legal, pessoal, finalmente chegamos aqui. É, agora eu tô chegando, né, né. A sombra vai querer dar foto. Beleza, então, tranquilo, tá tranquilo aí. Agora, pra você ver aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá aí, fazendo um pose pra algumas fotos aí, Eduardo Bolsonaro. Vamos. Tchau, tchau. 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 Estamos aqui no Museu da Migração, com o deputado Eduardo Bolsonaro, fazendo uma visita aqui em Santa Bárbara do Oeste, nesta tarde de sexta-feira. Acompanha conosco aí, ao vivo. Obrigado. Acompanha conosco um pouco mais. Acompanha conosco. Acompanha conosco, em Santa Bárbara do Oeste, nesta parte aqui, temos uma das histórias, da cidade e desse prédio, especificamente. Esse prédio era a Câmara Municipal de Anácio. Porque tem uma cadeia aqui. Porra, uma cadeia. Então você tinha aqui na parte de baixo a cadeia, e a parte de cima a Câmara Municipal. Essa é a parte da cadeia aqui. Vai fechar a porta. Desculpa. E acho que do lado de lá tem mais um pouquinho que fala da história da cidade. Depois tem uma parte da arte da Azulzinha, a história da Azulzinha de Açúcar. Depois ele tira uma foto do senhor, viu? Depois ele tira uma foto do senhor. Não está tranquilo. Depois o nome do senhor a gente vai atender. Todo mundo que der. Isso aí é bagunha? Sim. Não sei se passa a outra. Meu povo, meu povo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Fazendo uma visita agora no Museu da Migração, Eduardo Bolsonaro. E aqui? E aqui? Em 1865, começa a chegar aos americanos. É, a parte dos 5 anos. É, os grandes secessão. Você daqui fala um pouco mais do que sabe. Essa virada de Santa Bába, que está sendo fazendo, justamente com a sua propagação, a sua propagação. Fica tranquilo. Que bom. que a gente faz, tá? Não, só por curiosidade. Não, só por curiosidade. Não, só por destacar um pouco mais do que não é, que o senhor vai e o senhor vai receber. Tchau. Obrigado. E aí, fazendo mais uma... Obrigado. Obrigado. Eduardo Bolsonaro, deputado aí, vai estar aqui na cidade de Santa Barbara do Oeste, fazendo uma visita aqui no Museu da Migração. Estamos acompanhando ao vivo Aqui pelo portal SB Notícias Está falando com as pessoas Bom, talvez vai trazer algumas novidades Para Santa Bárbara Pode ter novidade Está bem conservado Oba! É, aqui a gente tem uma sala com todas as imigrações que vieram por Santa Bárbara E depois você tem a italiana, lembrando, filho de baleiras... A primeira da imigração? A mais significativa sim Você tem lá outras famílias... Os americanos, quando vem, começam a fazer as outras famílias E com as técnicas deles, eles fazem essas fazendas ser produtivas Porque até a interesse do programa do guardado Porque ela foi uma delas tão produtivas assim Você usava de paquidário ou com esse... Guardado ou basicamente Puxava o guardado, puxava o cartão E essas técnicas... Entra aí... A gente está com um produtora profissional Aí você tem que meia, né? Vai lá Caralho! Olha que medo! Caralho! Aí você tem... Muitas das famílias também acho que fizeram história de São Paulo, né? Como o próprio Mantarado Sim! Você tem... Você tem... Tudo todo lado, sabe? Tudo todo lado! Os italianos vieram voto, não dá pra falar? Não! Eu acho que o mais forte é o partido do Ocesto A gente decidiu ter a estação A gente decidiu ter a estação da Rio-Americana A estação da Rio-Americana chegou em 1855 Então, através da estação, quando a gente começou a ser Deodópolis Comece a chegar na região Pela estação A gente decidiu ter que fazer... É nada disso! Só foi maior que isso aí aí Acho que é a primeira ponta obrigatória Eu não sei se... Obrigado! É tudo que vai te dar para o pessoal do lado, tá? Vamos lá! Tem que brincar, acho que a foto aqui não é linda Eu estou contando na hora Então... É, aqui a gente já não pegou tudo Uma história da razão Desde aquela sensação e um tipo de impressão Eu estou dizendo que eu quero mais... Não vai... Nasceu a risa, mas não tem mais uma coisa É isso mesmo É isso mesmo Eu estou vendo radio Ela não tem muito precedentes Se você também, eu vou me ouvir Vem, verem Ahahahaa Ao vivo aqui, o deputado aqui, fazendo uma visita em Santa Bárbara do Oeste. Provavelmente pode ter alguma surpresa também, né? É, realmente, quem trouxe ele aqui foi o Corá, né? O Corá está presente aqui, Felipe Corá, de Santa Bárbara do Oeste, o vereador, que está acompanhando aí o deputado, né? Aqui, presente aqui, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Como eu estou com o Corá aqui... Dá licença, senhor. O Corá aqui... Corá, chega um pouquinho aqui. Fala um pouquinho conosco aí, essa visita aí do deputado aí. Jogo rápido. Estamos recebendo aqui hoje o deputado federal Eduardo Bolsonaro. É um privilégio para nós receber o deputado mais votado da história do Brasil, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O deputado está aqui não somente para conhecer um pouco de Santa Bárbara, mas também para anunciar um recurso da área da cultura para a reforma da primeira igreja batista do Brasil, que está aqui em Santa Bárbara e fica no cemitério dos americanos. Então, a gente deixa aqui o nosso recado de gratidão ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. Beleza, obrigado. Logo mais, volto falar com vocês. Tá ok. Valeu. Tá aí, pessoal. Fica aqui o registro, então. O Corá, Felipe Corá, fez o pedido aí, o deputado o atendeu. Vamos lá? Sim. Para não encostar, vou colocar a vida. Não existe escolas e já tinha fidelização e treinamento. Não existe escolas e já tinha fidelização e treinamento. Não existe escolas. Qual a própria igreja? É. A própria igreja que é escrito no Brasil, protestantes que começou a misturar de uma universidade. Estão aqui no Museu da Migração de Santa Bárbara do Oeste. Acompanhe a visita aí, a visita, né? Eduardo Bolsonaro fazendo a visita e vai trazer recurso aí para alguma área da cultura aqui de Santa Bárbara do Oeste. Pode o vereador Felipe Corá ficar acompanhando o deputado. Fica aqui o... Exatamente, foi o, como disse, né? O vereador Felipe Corá, que fez o convite aí e acabou trazendo aí o deputado aqui para Santa Bárbara do Oeste. Você pode acompanhar ao vivo. Cadê a máscara? Que leia, que sonho, muito. Cuidado, hein? Não, já perdi. É, você pegou, mas você pode passar de mim. Já dá para descer por aqui, né? Foi feita uma visita aqui. A luz está mostrando um pouquinho mais? A luz está com outra aqui É, a luz está osso Vai ser grande Já estou me sentando? Não, não posso Para, né? É isso aí Olha o vivo, viu? Opa, e a cores ainda Deixa eu mostrar mais um pouquinho Aqui, deram uma paradinha Aqui Você foi só por causa dela, né? Você foi só por causa dela Não, mas aqui não, estava carregando o dedo Não, mas aqui não Justo para cá, não tem cuidado Esse calor não deve mais Isso Não, mas aqui não tem cuidado Não, mas aqui não tem cuidado Não, mas aqui não tem cuidado Tudo bom? Aguardando aqui a descida já, né? Não, mas aqui não tem cuidado É só a coisa que você faz É só a coisa que você faz Tem que ser um jovem Sim, você vai fazer Qualquer pessoa pode ser prazer Não, é sério, é sério O que quer se dar a cabeça? Oi? O que quer se dar a cabeça? Não, então Azul, verde, qualquer coisa que você vai se Você está fazendo a cabeça Fala pra mim Qual a roupa? Como está a pesada? O que está? Tem que falar a pesada aqui É, tem que ficar um pouquinho Valeu Valeu Tá aí, pessoal E aí, como é que eu consigo a foto? A foto eu acho que você consegue Com os outros ali, viu? Eu fiz live ao vivo Você consegue ver ao vivo Ah, isso aqui vê ao vivo, né? É o Facebook do SB Notícias Ah, tá Você olha lá, você vê ao vivo Tá, João Tá aí Fez uma visita aí E aí, doutor Irmão Tiago 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 conhece, né? Tiago, conheço Ah, sim Vamos lá Pessoal Fazendo pose pra foto Pode ser na sombra Pode ser na sombra, ô Paulo E aí, tem o pé aqui, hein? Tem uma peça aqui Que todo mundo já bateu o pé aqui É Pera aí, só um minutinho Inclusive, a gente tá destinando uma emenda Do cemitério do campo Ele pode falar disso aí, pô? Fala rapidinho Você pergunta A gente ainda não destinou, mas... A gente... Vamos ver O que é que sai? Obrigado O que precisa é pra retorno Agora vai gostar dessa foto Por favor, Deus Olha, me deu pra tirar a foto aqui, ó Aqui, ó Ali, ó Quentinho, né? Vixe, aqui tá moendo É mais fácil É mais fácil É, Marcelo Até que eu vi Tá aí, pessoal Acompanha conosco aí, ao vivo, aqui As pessoas Acompanhando Eduardo Bolsonaro Aqui em Santa Bárbara do West E nós estamos reportando Levando a notícia É o real No pessoal Eu tô no teu Ah, eu tô no teu Porque eu tô no teu Mas eu não ia na Vi É, eu ainda Fazendo Eu vi É o melhor Apenas É o melhor O melhor É o melhor E você descalem É o melhor E você descalem Apenas Puxa, aqui ó, pode parar Tá aí pessoal Eu não fico no sol não Tá aí, acompanhando aqui ao vivo Aqui, né E do Museu da Migração Eduardo Bolsonaro está aqui Fazendo uma visita e provavelmente Uma emenda aí, né Que possa estar acontecendo Estou aqui do outro lado aqui Pegando uma boa sombra Porque o sol está quente, né Deixa o sol pra quem gosta de sol Eu vou tentar falar Com ele também O deputado Eduardo aí Bolsonaro, né Umas questões aí E aí E aí E aí Vamos lá. É, até poderia levar ele no Edson Mano, mas quero ver se a prefeitura vai deixar entrar, né, porque o vereador vai e é barrado, né, então eu acho que não vai dar certo também, né. Estou gravando. O senhor pegou esse negócio aí, pode passar de mim, eu sou sensível a isso aí. Oi, gente. Vamos lá, vamos lá, filhão, anda com os carros, vou até aproveitá-los. Olha aqui o... Felipe, vocês vão para onde agora, Felipe? Vai para onde agora? Aqui, na Praça Central. Vocês vão andando para a pasta? Que hora que ele vai falar alguma coisa aí? Provavelmente ele vai dar uma volta, conhecer um pouquinho mais, né? Oi, tudo bem? Bom. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos abrir o espaço aí, galera. Pessoal, vamos abrir o espaço aí. Deu. Um passão, né? Fica mais frontal aí, chefe. E aí, gente, não consegue fazer a foto. Só segura um pouquinho para fazer a foto, por favor. Obrigado. É, no way down is. Ok, obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. A gente valoriza a história, né? As tradições, a cultura. Aliás, isso daí nos identifica. O pessoal aqui conecta com a cidade, com a região. Então não tem sentido nem você apagar essa memória. A esquerda, comumente, ela tenta reescrever a memória pra tentar colocar ali os seus heróis, os seus exemplos a serem seguidos. Mas só que aqui, né? Já chegaram tarde, porque já tem. E a festa de recuperação não vai acabar. Uhul! Não vai! Tudo bom? Que joia! Cadê essa câmera? Tá com a moça lá, moça! Que horror! Ai meu Deus! Não perca esse momento! Eu fiquei animada. Vai no do Léo também. Nossa! Meu celular não tem mais fotos. Vem isso aí, Léo. Corá! Corá! Estamos juntos com a bandeira. Aqui. Corá, sai de uma foto. Nossa, a bandeira nunca saiu na vermelha! Nossa! Vê se saiu aqui. Pelo amor de Deus! É, nós estamos acompanhando em relação ao que o segundo Felipe Corá, está falando que vai mandar uma emenda para Santa Bárbara do Oeste, né? Estamos... Pode acompanhar no portal. E apoiador do projeto Escola Cívico-Militar. Não, com certeza. A gente lamenta que às vezes tem alguns percalços na implementação da Escola Cívico-Militar em alguns municípios aqui do Estado de São Paulo, mas, por exemplo, em Taubaté, a gente já conseguiu tirar do papel, está colocando adiante uma Escola Cívico-Militar, e elas sempre vão, Paulésio, naquelas áreas mais carentes. Os pais pedem muito, porque são a certeza de deixar o seu filho na escola. Eles não vão ali para aprender nada diferente do que ter conhecimento em matemática, português, geografia. Não tem tráfico de drogas, porque onde a Polícia Militar está, o bandido sai fora. Então, conta com o meu apoio nesse projeto, sim. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Eu vou pertencem a você também, hein? Obrigado Aqui, eu. Olha pra mim. Guarda na memória Guarda na memória Quer pegar uma foto? Cuidado Guarda na foto animada pra mudar pra lá Esse caminhão da Kelly defende Foda aí meu Pode Vem cá Ele está russa Ele está russa Vamos tirar uma foto também Vamos tirar aqui? Pra cá Deixa eu garantir Felipe Pode tirar Pode perguntar Felipe, fala um pouco mais pra nós aí Qual a intenção da visita do deputado aqui Em Santa Bárbara do Oeste Igual eu falei, é um privilégio receber o deputado federal Eduardo Bolsonaro aqui A gente espera que possa vir mais vezes A gente tem feito pedido pro deputado encaminhar Emenda pra diversas áreas da Santa Bárbara Que a saúde é uma área precária Que precisa de atenção O deputado se comprometeu a nos ajudar aqui Junto do seu mandato Junto ao presidente Jair Bolsonaro Que com certeza vai ser reeleito no outubro desse ano Aliás, você pretende pedir alguma emenda pra área da saúde também? Falta ambulância pra cidade? Vamos pedir um alto em neonatal pra ele Ah é? Fica aqui então O registro O que você acha? Vê se entra no eixo Pera aí Pera aí cara Tá, vamo Não sei se dá tempo de tudo Tá Mas tenta, tenta Viva lá no Chilindro Entendeu? Pera aí Pera aí Pera aí Com licença Pera aí Com licença Pera aí Com licença Perdão Por favor, agora eu vou comigo Obrigado Ó, tô de vermelho, mas é o meu corpo Chegou mal Obrigado Mas eles estão escolhendo agora vermelho Eles não querem usar estrela Vai, imprensa, vai Vamos lá Boa tarde para o senhor, deputado, tudo bem? Pode falar conosco aí pelo portal SB Notícia Como o senhor vê, foi bem votado aqui em Santa Bárbara do Oeste Em 2018 com 11.179 votos Como o senhor vê isso daí? Uma cidade aí de quase 200 mil habitantes É uma votação muito boa Fico feliz de... Com certeza, eu nem olhei, mas estou entre os três melhores votados Se não, por vezes... Aliás, o melhor mais votado aqui, né? É que é um assessor meu aqui, o Paulo, que é da região também Me ajuda muito Inclusive ele é que fez os contatos para vir para cá Para conhecer um pouquinho do museu, a história dos senhores E também é uma destinação orçamentária para a reforma do cemitério Também ajuda a igreja Enfim, preservar a nossa cultura E qual os planos que o senhor tem para 2022? A gente está na caminhada Eu venho candidato à reeleição Não posso sair candidato a outro cargo Por força de lei Devido ao parentesco com o presidente Então a minha intenção é ser o melhor deputado federal possível Infelizmente a gente tem uma limitação orçamentária Não dá para destinar nos 645 municípios de São Paulo Eu recebo como um elogio Quando as pessoas falam Você tem que ir em tal lugar, em tal lugar Mas realmente é... Perdão? Realmente é uma satisfação chegar aqui dessa maneira Você fica imaginando Quantos políticos chegam aqui em Santa Bárbara do Oeste E tem aqui uma praça repleta de pessoas te esperando Para agradecer Para mandar mensagem de apoio ao presidente Bolsonaro Então a gente fica muito feliz com isso Aliás, falando nisso Como o senhor vê a questão das urnas eletrônicas Já que o presidente Jair Bolsonaro Abertamente sempre falou que Não é favorável a urna eletrônica Assim ao impresso Como o senhor vê isso? É, eu vejo com receio também Eu acho que o STF Ele... O TSE, na verdade Perdão Perdeu uma boa oportunidade De dar mais transparência ao processo E dar a certeza ao cidadão De que a pessoa que ele digita o número na urna Aquele voto vai para ela mesmo O Paraguai está aí para dar o exemplo Que é a impressão do voto E a posterior depósito desse voto do maior na lacrada Isso não fere o sigilo do voto Como foi argumentado pelo TSE E eu vejo como uma interferência Quando o presidente do TSE, o ministro Barroso Vai dentro do Congresso Falar com 11 líderes Contra uma proposta de emenda à Constituição Isso sim, uma verdadeira intervenção entre os poderes Eu acho que cada um tem que ficar Dentro do seu limite Respeitando a independência dos poderes Mas infelizmente não é isso que a gente está vendo E é por isso que o presidente Bolsonaro Deverá ser reeleito Em que pese as pesquisas dizerem Igual 2018, né? Dizer que ele perde para todo mundo no segundo turno Dizer que ele vive o pior momento do governo Quem pôde ver os vídeos Ele no Rio Grande do Norte Na cidade de Piranhas Foi sensacional Logo no Nordeste Que dizem tanto que é a terra do Lula, né? Se o Lula vai vencer no primeiro turno Que dizem as pesquisas Por que ele não faz um comício Cinco vezes maior do que o presidente Bolsonaro? O que os nossos olhos veem Está muito diferente Da realidade das pesquisas Deputado, Bruno do Portal HJ News Aproveitar que o senhor está em Santa Bárbara O PSOL e o PT Estão pedindo a cassação do vereador Felipe Corá Por e contra o feriado do... Eu já não sei o que é Mas eu estou apanhando o Felipe Corá Quando é o PSOL, o PT É tudo a favor de ideologia de gênero A favor de liberação de maconha É a favor de descriminalizar quem rouba Quem furta Com o projeto da Talíria Do PSOL do Rio de Janeiro Então maconheiro e vagabundo Eu sou contra Então já estou com o Corá Sem nem o que é Pau nele É igual o pedido de assinatura O presidente Jair Bolsonaro falou Quando ele era deputado federal E via um pedido para você apoiar a PEC Que precisa de 171 votos Para ser proposta na Câmara Ele, pelo autor, já via Eu não vou assinar uma PEC Que seja de alguém do PSOL É o tipo de pessoa que vive Querendo nos caçar O mandato Criticando Dizer por lutar por liberdade Mas já falou um ai Quando o deputado federal Foi preso por falar Então é o partido da hipogesia Obrigado deputado Obrigado Tá aí Fica o registro aí Da fala do deputado Falando conosco Mais detalhe Você vai poder acompanhar No portal SB Notícias Mas tira Ele não vai nem saber Ah não Vai sair do jornal Aqui é da Cancemça Negra Ele criticou a militância Tá só Eduardo Você filmou o chapéu Eu só disse Que tem mulher Você não gosta Vai lá Vai lá Tira com seus pais Olha aqui Olha a foto Aqui Senhora Senhora Quer dizer que seu marido Vai ficar com sua Vai ficar com sua Obrigado. Esse é o pastor Pitta. Ele que fez o convite do dia 10 do que você tem. Pra lá, pra cá? O pastor da presbiteriana acaba aí também. Você tá bem? Gente, vai continuar tocando. Vota aqui, ó. Eu acho que a minha irmã e a minha coelha vão falar. Aí, ó. Eu falei. Eduardo, Eduardo. Voto vai ser no papel, hein? Voto vai ser no papel, hein? Hã? Eu acho que é isso que ele tá pra falar lá, hein? Janta aqui, ó. Espera aí. Como é que era pra ela? É Lourenza. É Lourenza. 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 Estamos falando que você gosta do nosso trabalho, ó. Opa! Aqui, né? Desculpa. Não, eu não deixo carinho pra você. Não, não. Não, não. Não, não. Isso aí. Isso aí. Vai dar um autógrafo aí. Deixa eu pegar esse ângulo aqui, chato. Fica tranquila. De boa. Ô, Júlio, o Piranha e o Júlio. O Nimer. Fica tranquilo. Ô, você tá empurrando... O senhor pode assinar a minha também, por favor? Sim, sim. É Marcela. Eita. Foça. Que é muito duvidade. Humildade, né, Marcos? Marcela, né? Marcela, né? Marcela. Aí, ó. Tirar meu colégio. É uma forma que eu vou levar pra dele. Obrigado, gente. Muito obrigado. Que isso aí tá chegando na mão aí. Beleza, obrigada. Se você me prendeu a máscara, se quiser, tá saindo a foto melhor. Tem esse colégio, né, né, da minha vida, Brasil? E... Tem... Não, não, não. Era um instituto legal de privado. Tem que na mão. E a certeza foi lá. Bom sucesso aí Olha essa mulher maravilhosa Tudo bem? Essa mulher tem uma boa isso de vida Fica perto Olha pra mim Ela faz um trabalho Me avisaram agora Vim morrendo Cuida de muita filha Acabei de pegar a pouco É ele É o Paulo aí Maravilhoso Dada oportunidade A quem tem alguma deficiência Algum problema Mas que possa levar a inteligência A capaz Obrigado Me deu aquelas gotinhas pra mim Opa, bom Está aí Nós vamos parando por aqui Mais detalhe Você vai poder acompanhar No portal SB Notícia Olha aí Olha aí Tampal principal Tampal principal Ela é? Ah, ela? Ela vai Tampal Tampal Basta Busco A pessoa Basta A pessoa Quando a pessoa A pessoa Basta Tem coisa saída A briga a nossa mulher Aqui ou a travada É, é Tá fazendo trabalho Temos que se internar, né? Obrigado. É o que ele falou. Ah, então beleza. Obrigado. 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 Você vai sair lá? Vai. Meu cunhado. Meu cunhado tinha boa guarda mesmo. Eu sou teu cunhado, né? Aqui da Kelly. Peraí, Leozinho, senhor. Você assiste aí da Kelly? Oi, foi tarde. Obrigado, hein. E aí quem conversa? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não. Eu tô falando. Eu tô falando. Não, eu tô falando. Mas deu. Vamos fazer uma foto em frente só. Vamos fazer uma foto em frente só. Vamos fazer uma foto em frente. Obrigado. 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 Valeu. Valeu. Bom retorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode encontrar o Leandro? Tá bom, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.